Tem um vídeo do Estevam, que tem o canal dele Estevam pelo Mundo, que ele foi em Hong Kong. Eu morei em Hong Kong por dois anos e meio, antes de vir para a China. E ele fala de uma área de Hong Kong que eu tenho um vídeo sobre, que é a área mais pobre de Hong Kong, onde as pessoas moram em gaiolas. Eu gosto desse vídeo porque ele mostra também outra parte daquela região que eu não tive tempo de... Na época eu não fazia vídeo, quando eu morava lá. Então é interessante para a gente ver essa parte de Hong Kong que não é a parte tão famosa. Nesse bairro, 24,7% das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. E vêm realmente na miséria. Eu estou indo visitar agora uma casa típica de um morador daqui. É chocante. Mas eu não poderia vir até Hong Kong, não. É interessante isso que ele falou, porque a gente tem ideia de Hong Kong antes de mudar. Para lá, eu também tinha. De que Hong Kong é um lugar rico. E realmente é. Para uma pequena parte de Hong Kong é realmente muito rico. Mas tem toda essa pobreza. Tem aí 250 mil pessoas morando em gaiolas. Ou, no caso de Shanshuipo, que é o bairro onde ele vai visitar, 24% da população mora abaixo da linha da pobreza. Eu vou mostrar para vocês os bastidores dessa cidade. Apesar de muita gente achar que Hong Kong é só riqueza, só luxo, só tentação. A cidade tem um lado um pouco escondido. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Essas mulheres que a gente acabou de ver são empregadas domésticas. Normalmente elas vêm lá da Indonésia. Porque aqui em Hong Kong elas conseguem ganhar cerca de 4 mil dólares Hong Kong por mês. Uns 2 mil reais por mês para ser uma empregada doméstica. Mas calma, porque se você está achando que 2 mil reais por mês é um salário legal para uma empregada doméstica viver em Hong Kong, você realmente tem que ver esse vídeo até o final. Você precisa. Isso é mais do que muitas pessoas com graduação ganhariam na Indonésia. Ah, e elas estão aqui sentadas hoje porque é o dia livre delas. Então como elas não têm casa, não têm onde ficar, porque elas moram com as famílias ricas de Hong Kong, elas se juntam aqui para poder fazer um piquenique, encontrar as amigas, falar a língua delas. Eu vou fazer um adendo nisso aí. Então ele começa falando que é o lado escondido de Hong Kong. Na verdade não é escondido. É porque os estrangeiros, a grande maioria, os bares, os restaurantes mais caros, etc. Ficam tudo na ilha, que é onde os britânicos moravam desde o começo. Que foi a primeira parte que eles tomaram de Hong Kong. Então todo mundo mora lá. As baladas, as maiores baladas, a maioria dos bares é tudo lá. Então não tem, assim, não é escondido. É porque quem vai para Hong Kong normalmente fica naquela área. Até porque o aeroporto também é na ilha. Então a não ser que a pessoa tenha curiosidade de ir para Kowloon, que é essa parte ali de continental, que dali de Kowloon conecta direto na China. Se a pessoa não tiver curiosidade, não tem como saber. Então não é que é escondido, né? E sobre essas mulheres que ele mostrou ali, que elas estão aqui descansando e tal, a maioria, na verdade, vem das Filipinas. É um monte de gente pobre. Só das Filipinas tem mais de 300 mil. Eles chamam de helpers, elas são domésticas, que moram junto com as famílias e trabalham praticamente 24 horas por dia. E elas que basicamente criam as crianças em Hong Kong, porque a licença de maternidade é muito curta. Então a vida delas é assim, não é uma vida fácil. Mas imagina como é que deve ser na Filipina se elas saem das Filipinas para passar trabalho em Hong Kong. Mesmo assim elas conseguem guardar dinheiro para mandar para casa. E aí o que acontece é que normalmente domingo, sábado ou domingo, é os dias de folga delas, e elas se juntam nessas passarelas, ou em parques e praças. E aí tem competição de dança, eu já vi desfile de moda, ou elas se juntam para rezar, porque tem muita muçulmana, então tem uma mesquita muito grande em Kowloon e elas vão para lá para rezar. Elas acabam se juntando e elas têm uma comunidade própria. E aí tem da Indonésia, Vietnã, Camboja, mas a grande maioria mesmo são das Filipinas. Porque elas moram com as famílias ricas de Hong Kong, elas se juntam... E essas são as famosas lojinhas dos peixes dourados. É muito comum aqui em Hong Kong as pessoas passarem no meio da rua, pegarem uma sacolinha com peixe dentro, pagarem e saírem pela rua caminhando, como se fosse comprar um café. Não, não é muito comum em Hong Kong. Isso é comum em Shanshuepo. Na ilha de Hong Kong nem tem isso. Em Central, Shanguan, Wanchai, não tem isso. Então dizer isso é comum em Hong Kong não é reflexo da realidade. Eles acreditam muito que o número 8 é o número da fortuna, então o valor de cada peixe sempre vai terminar com 8. 28 dólares, 58 dólares, 88 dólares, que pra ele será sempre associado à riqueza. O aluguel aqui é tão caro e é tão pouco espaço que eles têm. Se os peixes não são vendidos entre 48 e 72 horas, eles simplesmente dão descarga no peixe porque eles não têm condição de manter o peixe nesse espacinho minúsculo. O aluguel de uma loja de esquina de uns 15 metros quadrados, como essa aqui, por exemplo, pode custar até 100 mil dólares hongkonguianos. Isso dá um... Eu não sei se esse valor tá bem certo, mas Hong Kong é o metro quadrado mais caro do mundo, que é da loja da Prada ou da Louis Vuitton, em causa do eBay, 2 mil dólares por metro quadrado, um negócio assim, 2 mil dólares americanos, né? E eu nem sei se é hongkonguianos, se eu não me engano é hongkonguenses, não sei se hongkonguianos tá certo, mas é uns 2 mil dólares americanos por metro quadrado. 50 mil reais. Sim, sim, além de peixe, eles também vendem plantas em saquinhos. O que? Barata, isso mesmo, eles vendem barata pra você levar pra casa. Quem em sã consciência compraria uma barata? Ou lesmas? Esse aqui é sem dúvida um vídeo com algumas cenas fortes. Quando eu pensava em Hong Kong, muita gente me falava que era Nova York da Ásia. E por um certo lado não deixa de ser, mas quando a gente pensa em Nova York, a gente também não pensa nesse lado obscuro da cidade. Agora chegamos na parte da... É porque quem vai de turista vai pra parte turística, né? A não ser que a pessoa queira realmente conhecer Moncoca, como eu falei, que aí tem o Ladies Market, que se eu não me engano ele foi também, mas é outro vídeo, que aí tem os templos, sabe? Que a pessoa realmente sabe o que rola em Moncoca, se não for por isso, ninguém vai. Vai ficar lá na ilha, né? Que é o turistão. E eu quero deixar bem claro que esse é um vídeo pra mostrar a cultura e a realidade aqui de Hong Kong, e não pra julgar ninguém. E atravessando a rua a gente cai no mercado das flores. Uma coisa meio legal, porém me lembra um pouco um cemitério. Esse aqui é o único mercado de flores que tem em Hong Kong. Eles fizeram esse mercado aqui totalmente concentrado, porque o pessoal de Hong Kong na verdade não costuma comprar muita flor. Até porque aqui não tem muito espaço pra colocar flor, o pessoal não tem jardim. Eles moram em lugares muito apertados, muito apertados mesmo. Tem pessoas que moram em apartamentos de 10 ou 15 metros quadrados, então é impossível você ter mesmo uma sacadinha pra plantar uma violeta. Agora em feriados, e principalmente no ano novo chinês, eles vêm aqui comprar suas flores. Ah, e também podem dar no dia dos namorados, né? Dizem que eles celebram aqui também. Tem, tem dia dos namorados. Mas o meu guia já disse que eles preferem muito mais um bem material do que uma flor, que a flor morre, mas o bem fica. Quem não? Quem você prefere? Mas essa parte que ele tá é Mongkok, isso não é Xan Shui, pô. O começo do vídeo é que ele fala que ele vai visitar as casas lá, esse é outro bairro. Que é aí do lado, né? Que dá pra ir caminhando e tal, mas... Sei lá, uns 20 reais, mais ou menos, um vaso de orquídea. Terranters, agora a gente vai entrar numa área onde eles vendem vários passarinhos em gaiolas. Eu realmente sou totalmente contra o turismo com animais, mas isso aí faz parte do tour. Eu acho que como viajante, eu tenho que ver o que acontece nos lugares. Não só as partes boas, mas também as partes mais obscuras, sabe? As partes que as pessoas não mostram. O pessoal cria passarinhos no Brasil. Porque eu também acho errado. E é que eles deixam o alimento dos pássaros. Inseto, lesma, barata. Que loucura, que fedor. Coisa mais grande. Eu acho que como um topo de qualquer outro lado. Não sou vegano, não sou ativista, mas eu tento fazer a minha parte pro mundo melhor, sabe? Ai, que crueldade. Essa é uma das coisas que muitos hongkongianos ricos gostam de ter nas suas casas. Cachorrinhos, passarinhos em gaiolas minúsculas, minúsculas. Eles guardam eles em gaiolas minúsculas até morrerem. Olha o tamanho da gaiola. Olha quanto passarinho a mão... Eu nunca vi passarinho em Hong Kong. Existe porque as pessoas compram, né? Mas eu nunca vi gente com gaiola de passarinho. Muito hábil. Isso é um absurdo. Ai, tem um livre aqui. Seja livre, passarinho. É, viajante. É em momentos como esse que eu começo a ver a carência do ser humano e a necessidade dele em pegar um outro animal, dominá-lo e transformá-lo em seu bichinho de pelúcia. Mas eu vou explicar algumas coisas pra vocês ainda nesse vídeo e vocês vão entender que isso tá mudando. Graças a Deus. E essas gaiolas são feitas de bambu. Esse aqui é o último morador de Hong Kong que sabe fazer gaiolas de bambu. Ele tem 77 anos. Viajante, prestou atenção que eu falei pra você que essa é a última pessoa que faz gaiolas de bambu? Pois é, apesar da tradição tá morrendo, isso quer dizer que cada vez menos as pessoas estão comprando gaiolas de bambu aqui em Hong Kong. Cada vez mais elas estão preocupadas em ver os animais livres e não presos com uma mercadoria. Essa correlação aí é forçada, né? Só porque as pessoas não compram gaiola de bambu não quer dizer que elas não compram gaiola da China. É muito forçado isso aí, dizer que as pessoas estão com consciência ou sei lá, e não querem ter passarem em casa. Provavelmente, o pessoal compra gaiola direto de Shenzhen, que tem gente que cruza a fronteira todo dia, mora na China e trabalha em Hong Kong. Eu morava em Hong Kong e trabalhava na China e aí os caras trazem de lá da China pra vender porque, né, é muito mais barato. São gaiolas super leves, viajantes, super. Um gafanhoto urudou nela. É gigante! Acabei de dar um susto nela. Estou entrando agora no bairro mais pobre de Hong Kong. Esse aqui é o momento mais épico, acho que da viagem aqui em Hong Kong. Pra entender um pouco de que a cidade não é só um paraíso capitalista. Na verdade, um quinto da população em Hong Kong vive na miséria. Aqui é tudo muito baixo. Você tá brincando? Essa é uma casa de um morador aqui em Hong Kong. Estevam, meu filho, mas esse apartamento parece bem bacanudo, né? Limpinho, organizado. Não, viajante, apesar de ser bem próximo à realidade, esse não é um apartamento real. Ninguém vive ali. É só pra que o turista possa entender como que as pessoas, de fato, vivem em Hong Kong. Como que um quarto da população vive em Hong Kong. Imagina esse apartamento com livros, roupas, um armário, panelas, pratos, copos. Onde você vai colocar tudo isso? Eu não acho que as pessoas simplesmente não têm. E isso não é só ali. Singapura tem muito lugar assim. Japão, tem muito lugar assim. Coreia do Sul, tem muito lugar assim. Não é só em Hong Kong. Isso aqui é a cama. E acredito que aqui seja o banheiro. Olha, mal dá pra ficar assim mesmo. Isso aqui é o fogão, uma máquina pra fazer arroz. Isso aqui é pra ferver água e a pia. Uma geladeira. Pra você morar num apartamento desses, você tem que pagar cerca de 5 mil dólares de Hong Kong. Isso dá mais ou menos uns 2.500 reais. Isso é um absurdo. Um apartamento de somente 8 metros quadrados. Meu Deus. E é extremamente quente. As pessoas não podem pagar condicionado. Isso não é uma minoria. Na verdade, eu tô falando de 24,7% da população de Hong Kong que vive abaixo da linha da pobreza, que vive na miséria. Eles não têm chuveiro. Então, algumas pessoas têm que usar até mesmo uma privada compartilhada. E outras pessoas têm que tomar banho em locais públicos. Como, por exemplo, num parque, num ginásio. Lembrando que é tudo muito relativo. Porque se você tem um salário muito alto, o aluguel é alto, tudo bem. Mas se você não ganhar bem e o aluguel é uma fortuna, de fato existe pobreza. Então, em Hong Kong, a média de aluguel é 30 mil dólares de Hong Kong. E as pessoas ganham cerca de 16 mil reais. Então, se você for ver, a conta não fecha. É, assim, em Hong Kong eu tenho um amigo que pagava 37 mil de aluguel. Eu fiquei com uma mulher que era da Austrália. Ela pagava 90 mil por mês de aluguel. A empresa que pagava pra ela, ela era a diretora de uma empresa de seguro. Imagina, 90 mil reais por mês de aluguel. Por isso que tantas pessoas moram num aperto extremo desses. Eles vêm lá vão... Não, não. As pessoas moram num aperto extremo porque é a forma como o Império Britânico começou a gerenciar as terras pra poder ganhar mais dinheiro. Eu explico no meu vídeo sobre isso, como mostrando as pessoas vivendo em gaiola, como é que foi o esquema todo. Isso é resquício do Império Britânico. Isso não é de agora. Isso já rola aí há mais de 100 anos em Hong Kong. O nosso guia tava explicando que as casas aqui são muito baixas. Não porque os asiáticos são pequenos, mas porque as pessoas, como não tem espaço, eles não só dividem os apartamentos, que eram cinco vezes maiores pra fazer cinco apartamentos pequenininhos, mas também o pé direito. Então eles cortam no meio o pé direito, por isso que fica baixinho, pra que você possa fazer como se fosse um mezanino e transformar num outro andar. É uma loucura. E o governo super apoia isso, porque o governo não quer que Hong Kong faça uma imagem de pessoas que moram na rua, ou uma imagem de um lugar de sem teto. Pelo contrário, Hong Kong quer ser vista como uma cidade moderna, rica. E de fato tem uma área que faz jus a isso, mas não é todo o país. Mas dizer que o governo faz isso aí é meio complicado, né? Até porque a China hoje, por vários motivos, e um deles é porque as empresas aqui, as construtoras querem ganhar mais dinheiro, óbvio, né? Tá investindo pra construir mais prédio em Hong Kong. Pra construir mais apartamento. E Hong Kong é um sistema que, se eu não me engano, é semelhante ao da China. Não dá pra comprar terra lá, só alugar. Dá pra alugar por 50, 70 anos. E aí tu constrói o prédio e vende os apartamentos, mas assim, vende, né? A única terra mesmo que não é de Hong Kong é uma igreja que foi arrendada por 999 anos. Esses caras foram inteligentes quando fizeram o contrato. Mas o governo tá investindo muito. Inclusive tem uma Disney em Hong Kong, que é meio que deficitária, não dá muito dinheiro, e foi construída num aterramento, que é perto do aeroporto. Tem um movimento pra tirar essa Disney de lá e transformar esse aterro em prédio. Porque já tem gente precisando de lugar pra morar, né? Como ele tá mostrando o pessoal vivendo em Gaiola, tem gente que mora em McDonald's. Porque não tem dinheiro, trabalha na ilha e mora aí nessa região que ele tá, e não tem dinheiro pra transporte público o dia inteiro. Os McDonald's são 24 horas, tem ar-condicionado, o cara vai pra lá e dorme no McDonald's todo dia. Isso é muito comum. Se você procurar no Google ali, McDonald's, Hong Kong, 24 horas, uma coisa assim, vai achar foto de gente dormindo no McDonald's. Mas o governo tá investindo pra construir mais prédios lá. Então, isso não bate muito. O que que eu queria a sua opinião nos comentários? O que que você acha sobre isso? Será que é digno você privar alguém de buscar e encontrar um lugar pra viver? Ou as pessoas realmente devem ser obrigadas a morar num cubículo, e mesmo numa gaiola, pra que não hajam mendigos na rua? Comenta aqui pra eu saber qual é a sua opinião. Comenta aí o que que vocês acham que é o nome desse sistema econômico, que causa isso, as pessoas ter que morar em gaiola pra viver num local como Hong Kong. Me avisa aí o que que vocês acham. ... sobre isso. Ou todo o distrito. E esse também é um fenômeno que explica por que que a taxa de natalidade aqui em Hong Kong tá caindo tanto. Cada vez menos as pessoas têm dinheiro pra bancar uma família, mesmo que seja só um filho. Imagina, se tu não tem dinheiro pra morar numa casa sozinho, imagina com uma família. O pessoal não tem espaço nas casas nem pra secar as roupas aqui nesse bairro de Hong Kong. Mas assim, isso acontece aqui na China também. Mesmo com espaço, com um apartamento grande, o pessoal mete um varalzão pra fora que é pra poder secar no sol. Porque quase ninguém tem secadora. Aí tem um varalzão gigante pra poder secar lençol, cobertor e tal. E é normal. Isso acontece aqui na China mesmo com espaço. Mas Hong Kong realmente é assim. O apartamento que eu morava também tinha. Estevam, mas isso no Brasil tem de monte? Tem, claro que tem. Mas é que em Hong Kong a gente pensa que é só gente milionária e arranha céus. Isso aqui não é bem assim. Mas é que são alguns moradores de rua que não conseguem nem ficar nos abrigos. O governo dá alguns abrigos, mas demora anos pra conseguir uma casa aqui. Pra gente ver a clara diferença. Aquele pessoal ali tá perto de um templo em Mong Kok, que esse templo serve comida de graça. Eu não lembro qual que é a denominação do templo. Mas é um templo bem grande. Não é longe de onde ele tava antes. Mas é qualquer um que for lá, até estrangeiro que for lá, quiser comida de graça, eles vão, os monges vão dar comida. Eu não sei como é que funciona esse esquema depois aí do que tu compra. Eu acho que é renovada a concessão. Porque no fim, quem que tem dois bilhões de dólares pra comprar um pedaço de terra? Porque esse é o preço. É muito caro. Então, tem que ser gente com muito dinheiro e muito poder. Esses prédios são prédios, digamos, de luxo, né? Apesar de ser bem amontoado. Não é prédio de luxo, isso é prédio normal. Eu morava em prédio assim em Hong Kong. Não é de luxo. Assim, prédios é o normal. Mas é que você vê o que eles chamam de unidades públicas divididas, subdivididas. Onde as pessoas chegam a morar em lugares de 5 metros quadrados. Tá vendo ali, ó? Vou mostrar pra vocês uma foto de como é por dentro. No meu vídeo eu mostro vídeos disso aí. Assim, mais fotos e vídeos de como são por dentro dessas casas de 5 metros quadrados. É... É absurdo mesmo, assim. Gente morando em... Literalmente no espaço de uma gaiola, em 2 metros quadrados. Máquina de lavar, fogão, tudo junto. Tudo no mesmo lugar. Essas são as gaiolas que eles vivem, viajantes. É literalmente, vem de uma gaiola. Isso começou nos anos 60, porque as pessoas não tinham absolutamente nada. Aí pra poder dormir, proteger as poucas coisas que eles tinham, como roupas ou mesmo colchão, eles dormiam na gaiola estranha. Quem controlava Hong Kong nos anos 70? Não era chique. ...brancavam. Algumas pessoas, elas têm que dormir dentro do banheiro, porque elas não têm absolutamente espaço nenhum nas casas. Isso de dormir no banheiro... No começo do vídeo, quando ele fala lá das helpers, das mulheres da Indonésia, né? Que, no fim, na verdade, elas são a maioria das Filipinas. Muitas dormem dentro de banheiro. Tem prédio que tem aviso que é proibido dormir na escada, que é proibido dormir no elevador, que é proibido dormir no corredor, porque os prédios, os apartamentos são muito pequenos, e aí mora a helper, a criança e um casal. Quatro pessoas num lugar, assim, absurdamente pequeno. E ela tem que dormir onde tiver lugar. Normalmente não é numa cama. Essa luzinha cor-de-rosa aqui é açougue. Peguei um monte de carne pendurada por aqui. E aqui nessa rua, ele tava me contando que, quando anoitece, as pessoas vêm e vendem no meio da rua coisas que elas encontram no chão, coisas usadas de outras pessoas, pra tentar, de alguma forma, aumentar a sua renda. Pega nosso guia blogueiro. É mesmo, assim, eles fecham essa rua, acho que é umas sete, oito horas da noite, mais ou menos. E é um dos poucos locais de Hong Kong que eu vi gente oferecendo droga, assim, arrodo e prostituta se oferecendo, assim, abertamente mesmo. Não tem, na ilha não é tão assim, claro que tem, né, mas não é tão aberto. Nessa rua aí, é assim, é a pessoa te oferecendo mesmo, tá aqui, ó. É interessante. Esse pãozinho aqui é muito gostoso. Ah, e aqui tem uns dumplings, jauza. Você pede pro cara ali, na hora ele vai cozinhar, ele já vai meter um molho aí. Parece um pão de batata. Olha que legal, tem um trabalho de uma ONG que eles fazem aqui, a gente veio visitar a ONG. Muito, mas muito legal. Do sul da China, comida cantonesa, que também vai para Hong Kong, né, que é especialmente de jinsum, é muito bom. Foi pesado, mas é fundamental que você tente entender um pouco mais de como as pessoas vivem nos lugares. Não de forma superficial, mas tentar ir um pouco a fundo. Esse aí que foi nosso guia ser rai. É, é isso aí, porque o negócio é quando a pessoa pensa em Hong Kong, é mais a ilha mesmo, como eu falei, bar, restaurante, os ocidentais, a maioria mora lá. Tanto que chama Distrito Ocidental, onde a maioria dos estrangeiros mora, que é onde os britânicos moravam antes, né, então, no fim, acabou permanecendo a tradição. E é a ideia que todo mundo tem de Hong Kong, é aquele lugar lá. Se eu não me engano, ele tem um outro vídeo desse. O que é que a pessoa pensa em Hong Kong, é o que é umмовé? E aí E aí E aí